Ah, e aí, guirizada, beleza? Bem-vindos a mais... Eita, porra, porta. Bem-vindos a mais um vídeo de The Evil Within 2. Vamos continuar aqui nossa história, cara. Caralho, que felicidade que eu tô, mano. Vambora, tá um calor fudido aqui em Bangu, galera. Eu esperei o sol passar um pouquinho pra gravar, hein. E porra... A gente vai agora pro modo história continuar nossa campanha. Eu não lembro se eu tinha dado upgrade ou não. Eu acho que eu dei upgrade, então vamos. Não vamos perder tempo, não. Vambora. Que lugar é esse mesmo? Ah, é verdade. Eu tinha que passar pela medula pra poder chegar no lugar que a gente precisa encontrar o assassino da fotografia lá. Vambora, passar pela medula. Túnel de acesso. Let's go, man. Quem puder já deixar aquele likezão no vídeo aí, galera. Seria muito interessante. Like, comentário, ajuda aí o canal. Não precisa assistir o vídeo, tá? Manda pra um amigo seu que curte gameplay e bota aí. Assiste esse merda aqui, ó. Olha esse idiota aqui. Aí bota pra ele assistir The Evil Within 2. Eu tô postando uma série também às 10 da manhã, galera, de um jogo muito massa chamado Siberia. É um jogo focado na história, similar a The Walking Dead, da Telltale Games e outras coisas. Quem curte esse gênero aí vai curtir o jogo Siberia. Eu recomendo, é um ótimo jogo. Se vocês quiserem jogar, assiste lá o primeiro episódio lá de Siberia e que vocês vão achar maneiro. Vai. Bolsa de munição de pistola. Vambora. Eu já estive aqui nesse lugar, não já? Ah, eu já estive aqui, pô. Vamos vir atrás da bolsa de munição? Eu creio que eu já estive nesse lugar aqui. Já estive aqui. Agora que eu tô lembrando. Não, não, não vou atrás de bolsa de munição, não. Vambora. Ou eu vou atrás de bolsa de munição? Se não, isso aqui... Informante da Mobius cair... Não. Não vou, não. Não vou, não. Vamos pro outro lado aqui. A porta, aquela porta abriu, então a gente vai pra lá. Vambora. Ih, mano. Esse lugar tá mexendo com a minha cabeça. A bolsa tá aqui dentro, pô. Aê. Vamos ver o que que tem aqui. Tubo de metal serve pra fazer munição de crossbow. Pra fazer arpão. Olha quanta coisa boa. Peça de arma é muito importante. Como sempre. Tem nada aqui dentro? Nada aqui dentro. Vambora. Cara, como esse jogo é mundo aberto, galera. Eu fico sempre esperando achar uma santinha, né? Igual no primeiro The Evil Within. Só que aqui parece que eu não encontro não, boneco. Eu tô achando as santinhas tudo na cagada. Deve ter inimigo pra esse lado aqui. Mas vamos me embragar primeiro. Então era aqui que era a bolsa do cara. Vamos abrir aqui primeiro? Porque pode vir inimigo assim que a gente pegar a bolsa. Ah. Porra do caralho. Meu Deus do céu. Eu errei, mano. Tiro. Que inverme que eu sou. E aqui tá a nossa bolsa de munição de pistola. Olha só. Ainda bem que eu acertei o choque nele. Aí sim, mano. De 32 pra 38. Munição. Ainda bem que, cara, eu falei. Vai ter inimigo aqui e o cara levantou. Que merda. Vambora. Eu tô guardando esse machadão aqui. Esse machado aqui pra quando a gente tiver que enfrentar aquela mulher que não morre nunca. Aquela mulher que sai correndo esfaqueando a gente. Ele é o pior inimigo do jogo. Disparar do pior inimigo. Disparar do pior inimigo. Cadê? Vem. Cadê vocês? Eu quero matar. Acabei atraindo o outro. Droga. Vai tomar. Visão. Não queria ter atraído o outro, né? Mas eles ficavam sempre juntos. Talvez o certo seria um tiro de flecha. Talvez o certo seria explodir essa merda aqui, né? Mas eu dei mole. Talvez eu deveria, sei lá, dar um choque ali e pisar nos dois. Mas tanto faz. Desse jeito deu certo. Bora. Tamo chegando no final aqui. Tamo saindo da medula. Vambora. Ih, mano. Que porra é essa, cara? Caramba. Mas que porra é essa? A dublagem, mano. O que é isso, cara? Que bagulho é esse? Ah, eu tô... Nossa, que nojento. Parece meu quarto. Caralho, mano. Caralho. Caralho, que bagulho nojento, cara. Alguma coisa aqui? Não, nada no rádio. Vou desligar a televisão, não dá não? Não. Gastando luz, tá? Não tem ninguém assistindo. Para isso que eu tô dizendo, Myra. Uma sociedade secreta sequestrou a Lily e ensinou a morte dela? Percebe como isso parece loucura? Mas é verdade. Por que não consegue entender? Eu sei que é difícil aceitar, Myra, mas... Ela se foi. Nossa menininha se foi. Mas eu tenho provas. Olha! Myra, você tá obcecada. Precisa descansar. Quando superar isso, vai aprender a aceitar. Não. Nunca vou aceitar. Se você não me ajudar, vou descobrir a verdade sozinha. Caramba. Você sempre teve razão. Então a esposa do Sebastian... Ela... É, de fato, né? Ah, olha. Quem... Mas por que eu tô vendo isso agora? É, mano. O Sebastian não jogou as DLCs no primeiro jogo, né? A gente jogou. Então, Sebastian. A sua mulher trabalha pra Mobius, Sebastian. Se você não jogou as DLCs, só jogou o primeiro jogo. Quem quiser entender, galera... Essa... Que porra é essa, velho? Quem quiser entender porque o Sebastian tá vendo a mulher dele, galera... Assiste as duas DLCs lá. The Consequence, The Assignment e The Consequence. Que eu zerei aí no canal, aí. Ela explica... Ela mostra a mulher de Sebastian. Pelo menos a gente ouve o nome dela. Que isso? Meu Deus, olha o tamanho daquela coisa. Talvez eu consiga me esgueirar por ela. Não, não, não. Caralho Meu irmão Caralho Consegui, caralho Vambora Caramba, mano Olha o que acontece com o seu filho de 16 anos Quando ele fica no quarto sozinho Vira esse monstro aí Vambora Caralho, mano Pensei que eu tivesse que lutar com aquela porra ali Literalmente Ah, não Caralho Ai, mano O homem, porra Eita, mano Caralho Filho da puta Achei que esse lugar era pra ser estável, cacete Ah, estável Estável A destruição também se espalhou até aqui embaixo Não sei por quanto tempo esse lugar vai durar Uai Dura até os pais daquele adolescente chegar Até os pais do menino ali atrás O que que tem aqui Fechado Armários Não dá pra abrir Ali é uns Aqui é um save, né Eu quero explorar mais Eu quero olhar 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 Pronto Easy Como é que eu sou bom Vamos ver se não vai levantar nenhum idiota aqui Vai ter um papel pra ler aqui Vamos lá Relatório número 532 Na desvinculação Protocolo de desvinculação do núcleo É imperativo que o núcleo desaparecido seja substituído o mais rápido possível O núcleo que desaparece até por algumas horas pode afetar a programação do STEM Se o núcleo estiver desaparecido por mais de 36 horas, protocolos de emergência devem ser instituídos para evitar que o núcleo fuja Os protocolos de emergência são apenas acessíveis para informantes da Mobius Com autorização de segurança alfa e só podem ser vistos nos servidores da medula Ok Não tem mais nada pra olhar Vamos abrir aqui Vamos catar peça pra gente poder consertar as armas Dar upgrade Pega munição de shotgun Munição de shogit 1 Pau, vambora Ahn Caralho Barulho de gato Mas era só uma porta Alguém tava assistindo Alguém bem Ah, era um moleque Ah, agora tá tudo explicado Quem tava aqui tava coletando dados sobre ela Não se mexa Ih, mano Você é da Mobius, né? Olha, eu... Calado! Nenhuma palavra Você não é um de nós Não, não sou A Kidman me enviou Olha, eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Meu nome é Sebastian Castelhanos Está mentindo Sebastian Castelhanos morreu O que? Não Quem te disse isso? Vire-se Devagar Ih, mano Essa é a mulher da equipe lá Eu sei o Kiko Hoffman É Como sabe meu nome? Eu te disse Eles me enviaram pra cá Pra achar minha filha A Lily O Núcleo Eu tô falando a verdade Eu sei Ué Sabe Sabe porque apontou a arma pra mim, porra A ausência de microexpressões e deflexão Sem repetições Viu o suficiente pra saber que fala a verdade Ela é metaforando Tá certo A psicóloga da equipe Preciso usar as ferramentas que eu tenho pra sobreviver Combate não é o meu forte Parece que é um tema recorrente aqui Caramba Tá enviando profissionais independentes agora? Significa que as coisas não estão melhorando Já achou outros membros da equipe? Eu tenho Mas o único que achei vivo foi o Onil O Lin tá vivo? Ótimo Ele teve algum progresso com a estabilização? O emissor grande tá ligado Mas esse lugar ainda tá desmoronando E acho que tudo isso é por causa de um louco que sequestrou a Lily Ele tá solto em Union e consegue manipular esse lugar como quer Isso significa que minha teoria está certa É mais do que um núcleo desconectado Nós médicos não usamos o termo psicopata em tom pejorativo Mas nesse caso é pertinente Só um psicopata clinicamente diagnosticado afetaria o externo, sim Uma personalidade psicopática usando a Lily pra ampliar os seus poderes Essa é a pior situação possível Você é psicóloga? Alguma sugestão de como derrotá-lo? Psicopatas são antissociais, não têm empatia e demonstram tendências sádicas A sua semelhança principal é a egocentricidade patológica Só se importam com eles mesmos Consegue pensar em algo importante pra ele? É Ele acha que é um tipo de artista Só fala nisso Talvez o melhor jeito de atacá-lo seria através da sua arte Destruir algo de valor pra ele pode derrubar sua guarda Vou manter isso em mente Mas antes preciso ir até ele Ele se escondeu no teatro Certo Então é a saída D5 É bem aqui na sala do lado Vamos sincar os comunicadores pra manter contato Vou revisar os arquivos Ver se consigo encontrar algo mais sobre o que está acontecendo Eu sinto que tem mais coisa aí De qualquer forma, acho que vai ser difícil lutar contra ele Fique à vontade pra pegar o que for necessário Lili acha que eu morri Então a Lili acha mesmo que eu morri? Ou isso era só parte do seu teste de polígrafo? Eu sinto dizer, mas ela acha que sim Eu também achava ser verdade até agora há pouco Mas com o passar dos anos aprendi a levar o que a Mobius me diz com certa desconfiança Deu pra ver que você estava falando a verdade Por que eles fariam isso? Pra que tipo de monstros você trabalha? Eu sei que não é certo Mas considere isso A Lili deve estar menos traumatizada pensando que você morreu Do que pensando que está vivo sem poder estar com você É, talvez Mas o que vai acontecer quando eu finalmente encontrá-la? Não se preocupe Ela vai acreditar nos seus olhos quando ver você Beleza, psicopatas Se a Mobius queria deixar psicopatas fora do STEM Então como um acabou aqui dentro? Eu não sei Todos os indivíduos no STEM foram submetidos a uma bateria de exames psicológicos antes da entrada E os observamos daqui secretamente para detectar qualquer sinal de instabilidade mental É, bom, não funcionou Infelizmente, psicopatia e sociopatia são incrivelmente difíceis de diagnosticar corretamente Psicopatas são astutos e bastante inteligentes Cientes do seu próprio diagnóstico conseguem se disfarçar entre nós O fato desse ter conseguido nos enganar Ele é astuto e consciente de si De forma perturbadora Ótimo Então os testes só filtraram os psicopatas mais fracos Me sinto terrivelmente responsável por tudo isso Eu ajudei a elaborar esses testes Caramba Subestimaram os psicopatas, mano Porra Você disse que acha que tem mais coisa aí? Estudei incansavelmente o incidente de Beacon para que evitássemos outro desastre como aquele Nesse caso, a pessoa em questão era núcleo Mesmo lá, o ambiente continuou relativamente intacto Algo parece estar errado aqui Como assim? As criaturas aqui dentro A desintegração de Union A interrupção da comunicação com a Mobius Só parece muito para uma pessoa Mesmo com o poder do núcleo Ele mencionou alguém antes Outra pessoa que queria o poder do núcleo Isso pode significar Não É horrível demais para se considerar O que? Só uma coisa poderia ser mais poderosa que um psicopata aqui dentro Mas eu preciso pesquisar antes de poder defender essa teoria Beleza Caramba, mano Que bom achar mais um membro da equipe vivo, né? Pensei que eu fosse encontrar todos eles mortos É, vamos pegar mais uma peça aqui Ahn Tem cafezinho para beber, mas eu não estou com a vida baixa Olha, gel vermelho Orva Tá cheio de munição Não preciso Tá cheio de vida Não preciso usar Tá bom O caminho é para cá Mas vamos olhar aqui o PC E-mail candidatos a núcleo Olha Ahn Vamos ver Cadê? Lili Casseianos Constatações iniciais O candidato ideal para ser o núcleo Precisa ter um ego Incontido para reter a sua própria personalidade Enquanto suporta as mentes interligadas De muitos outros Com esses parâmetros Há somente dois tipos possíveis de candidatos Egomaníacos com tendências psicopatas Ou crianças Todos sabemos O que aconteceu Quando um egomaníaco com tendências psicopatas Esteve no STEM Portanto, uma criança é a nossa melhor aposta Com acesso a resultados de testes escolares padronizados Podemos refinar as nossas opções Achamos que Lili Casseianos é a candidata ideal Para ser o núcleo Os testes mostram que ela não só possui um ego inocente Como também exibe empatia incrivelmente avançada Para uma criança da idade dela Estamos mandando a criança para A doutora Hoffman Para mais testes Beleza, mano Então a Lili foi a candidata perfeita mesmo Não, porra Ai, caralho Eu saí da sala Beleza Beleza É... Pra cá tem o quê? Aqui tem o espelho Aqui é pra dar upgrade lá Eu tenho um filmete pra ver Não tenho? Eu tenho um filmetezinho De coisa que a gente pegou ali Vamos ver Vamos dar uma olhada Sai, gato Sai daí, desgraçado Tá calor pra caralho em Bangu Sai, gato Aqui Esse aqui que é o Filmezinho Ah lá Você baixa e é mulher dele Atende Atende Tô aqui A primeira vez que vi a Myra Ela tava com esse uniforme Acho que me apaixonei por ela Naquele exato momento Não queria admitir pra mim mesmo Mas depois que ela se machucou no serviço Eu sabia que não podia deixar de contar Como me sentia Ela era uma esposa e mãe tão boa Que às vezes esqueço Que ela também era uma ótima detetive Ela tinha razão Ela sabia que tinha alguma coisa suspeita sobre a morte da Lily Quer dizer Sequestro Eu devia ter acreditado nela desde o começo Não tinha como você prever a verdade, Sebastian Você sabe disso Caramba É, o Sebastian bebeu e... Oi, gatinho Obrigado Vamos ver o que ele fala sobre a mulher que a gente acabou de encontrar O Sebastian, ele caiu na bebida, né? Então ele não tinha como saber se a mulher dele... Seria ponta da faca É um trabalho perigoso Não, não quero ver esse cara aqui A japonesa que a gente achou Ah, não fala nada Ele não fala nada Bom, falta um cara Falta o Julian Que é esse cara Vambora Vamos continuar Não tem como dar upgrade em absolutamente nada por enquanto Let's... Let's ir embora Let's ir embora E aí, minha filha? Fala alguma coisa pra mim? Acho que não tem nada pra falar Falando nisso Tem nada não Tem nada não Vambora Salva o jogo? Ah, vou salvar, vai Vamos salvar o nosso joguinho O foda é faltar luz aqui no Rio de Janeiro Se faltar luz aqui eu perco o save Foda-se a gravação Vambora Quanto tempo já deu? Pouquíssimos minutos Vambora Aqui é gameplay grande Gameplay De 50 minutos, rapaz Vambora Vambora Era Chegamos Olha Arpão Arpão Peça Aí sim Aí o jogo tá me dando coisas Ih, o jogo tá me dando coisa Vai ter chefão Usa o rádio, porra Boneco não quer usar o rádio Eu tô com 175 peças Cara, o Sebastião não quer usar o rádio, mano Ah 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 Beleza Vamos ir atrás desse cara aí, mano Desse Desse sinal Ah, é aqui, porra Eu pensei que fosse lá fora Mas é aqui dentro Vamos ver Ele morreu aqui É um outro cara da equipe que morreu Só preciso entrar naquele armazém do lado Droga Não sinto a minha mão Aquela coisa quase rasgou meu braço fora Nunca vou matar aquilo com essa zarabatana Preciso de algo maior Só preciso entrar naquele armazém do lado do refúgio Mas a Steven tem a chave Ela vai voltar com a chave e o VP Eu só tenho que sobreviver Que cansaço Só vou descansar aqui E esperar a Steven Caramba É Que zarabatana que esse cara Que criatura que esse cara tá falando Será a criatura que a gente Enfrentou lá no Tá legal O teatro Você vai ver Que criatura que esse cara tá falando Caramba Esse mapa é grande Esse mapa é grande Nada pra cá Nada pra cá Ih, olha lá A bicha lá Que O bicho que chora lá Que dá grito Eu vou sniper Acabou Acabou, mano É bem melhor não ter que ficar enfrentando ela Que ela revive inimigo perto Então É bem melhor sniper ela de uma vez Opa Ahn Cheio de inimigo aqui, cara Tem uma fechadura nessa porta Se eu tivesse uma chave Eu poderia abri-la Beleza Tem que achar a chave da fechadura Ué, o que que é isso aqui? Por que que tem isso aqui pra pegar? Dois sinais Caramba Tá louco, irmão O cara é louco, cara O cara veio correndo pra cima de mim Doidinho, mano Bom, eu não vou direto ali Obviamente Eu tenho coisas pra Então Alguns estão trancados Eu não vou diretamente ali Obviamente Eu tenho que explorar Ou se eu for ali direto Se eu for ali na porta O jogo vai me mandar explorar Tá ligado? Não Eu não vou fazer isso, não Eu vou explorar primeiro Olha Peça de arma É isso que eu queria Eu quero muito peça de arma Porque eu quero dar upgrade Nas coisas Se eu apertar a buzina Eu acordo os inimigos Eu tô com medo Eu tô com medo de fazer merda Cara O que é isso aqui? Ah, ferro Pedaços de corpos formando um monstro Pedaços de corpos formando um monstro Caralho Que isso, velho? Ah Porra, tá bugado Toda vez que eu vou usar o comunicador Pedaços de corpos formando um monstro Claro, porque não Já não me surpreendo Com mais nada que vejo aqui Não vai acontecer de novo Vou queimá-los antes de se transformarem Espera aí Aquele braço se mexeu Merda Não Ah, céus Não Caralho, é ela É ela É ela Não Como que eu errei? Ah, sério, mano Um inimigo acordou Ah, eu errei o tiro Morreu Não morreu Vem, filha da puta Não morre 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 Morre, por favor Ela não morre, cara Não O arpão não pegou nela Aí é foda, mano Ah, vem pra cá Morreu Acabou Caralho Caralho 3500 gel Puta merda Eu nem no objetivo Cheguei ainda Já tenho que enfrentar Essas porra Beleza Tive que fazer mais munição aqui Vamos fazer mais munição de fuzil Vai Pronto Pronto Tive que fazer aqui munição de Eu quero ir no trem ali, mano Ah, tem um cara morto Tem um cara pra pegar uma bolsa de Bolsa de munição ali Pô, mas essa aparição dessa mulher aí Foi fudida, hein Ela foi inesperada Gastei munição pra caramba nela Me pariu, velho Pólvora Bom, ainda bem que eu peguei pólvora, né É aqui? É aqui, mano O lugar, mais ou menos, é aqui que eu precisava ir Mas, sim Primeiramente, eu tenho que dar uma olhada no trem ali, né Que barulho é esse? Ah, tem aquele bicho aqui fora Mas por que que eu só escuto um? Tá Eu vou tentar andar o máximo possível em stealth aqui Porque esse bicho é extremamente chato Esse bicho é resistente pra caramba Eu já tentei matar eles uma vez Fácil, mas Tem muita vida Ah, tem mais de um aqui, mano Com certeza tem aqui dentro também Ah, tá no telhado ali, ó Tá, como é que eu vou fazer pra passar por aqui? Como é que eu faço aqui, mano? Será que o arpão dá bastante dano nele? Será que eu posso matar ele em stealth? Morreu Morreu Morreu, o machado matou ele Caramba, mano Um tirão de arpão e uma porradona de machado pegou ele de jeito Beleza Ele não toma stealth Porque parece que ele tem um olho no rabo Literalmente Ele tem um olho na bunda Então em stealth não dá pra matar ele Mas ele morre pra machadada Cara, não tem nada nesse trem? É sério? Eu entrei aqui de trouxa? Tá, vamos vir por aqui então Vamos voltar pro trem então Não tem nada aqui, mano Sacanagem Tomara que ele não me veja Tomara que ele não me veja Tomara que ele não me veja Tomara que ele não me veja, não me veja, não me veja, não me veja Tchau Vamos vir aqui, vamos vir aqui na lanchonete Que eu vi o negócio brilhar aqui Olha a bolsa de fuzil GG Cadê, mano? Eu vi um... Esse desconfiômetro ali em cima é de qual bicho, sinceramente Não sei como saber É, estão aqui dentro, vamos entrar aqui... Esse áudio é aqui dentro, vamos dar uma olhada Ah, nada Lanchonete... Lanchonete até é bonitinha, né? Pena que tudo foi pro inferno no jogo, né? Tá, vamos catar tudo aqui antes de interagir Cara, eu preciso de arpão, urgente O arpão faz uma diferença absurda, o que que é isso aqui? Tá, vamos ver Eu não aguento Eu não aguento Sou o único que consegue ver A coisa é comigo Só pode Parece que me lembrei dela quando criança Está... Está brincando com a minha mente Sim, eu vou morrer Prefiro controlar como vai acontecer Mãe Esse cara Esse cara preferiu se matar, é isso? Ou foi alguém ali em pé? Não deu pra ver direito, sinceramente Ou eu não prestei... Não prestei atenção Beleza, tá tudo trancado Eita porra, o que que é isso? Caralho É aquela mulher É a... É a... Eu vou correr Fudeu, mano Merda Caralho, se esconde você baixa O que que tá fazendo dessa vez? Ela entrou no espelho O que aquela coisa quer de mim? Ela foi embora Ela tá aqui, não tá? Putz, ela veio pra cá, mano Nossa, aí é o... É o hospício de novo Aquele lugar lá do primeiro jogo É o Stan de novo Não, pera Eu tenho que descobrir qual é a verdadeira porta aqui Ih, mano Vou ter que descobrir qual é o caminho certo Esse sou eu Antigamente É, o Sebastian do primeiro jogo Pariu Pra onde ela vai? Qual a porta ela foi? Ela parece que veio pra cá Não parece? Não, aqui eu tô voltando, porra Não deu pra ver qual porta ela entrou Vamos vir aqui Voltando pro mesmo lugar Tem uma coisa estranha nessa sala Algo que eu não tô vendo Ah, beleza É aquela porta ali, ó Com a luz piscando no espelho Parece Ih, não tem nem espelho aqui Ah, tem sim Beleza Vou olhar no espelho de novo Vou ver a outra porta Ué Não é aquela porta ali? Não faz sentido Ah, no espelho é invertido Não é? Não, pera Pera, pera, pera Tô virado pra cá Então é essa porta aqui Agora, não é? Ou sempre foi essa E eu fui na errada Provavelmente Ah, é essa daqui Eu fui na errada antes Não é pra cá Tem que ter um espelho Pra me dizer qual é a porta Ah, é essa daqui A senhora Ela tá aqui 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 Volta, 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 volta Ah, merda Da volta É aquela outra porta Ali onde ela tá Ao que parece É a porta perto da entrada Mano Porra Essa porta aqui Bora Meu Deus Meu Deus Eu vim pra porta errada Não é possível Que eu tenha vindo pra porta Ah, não Eu vim pra porta certa Agora é o seguinte Essa daqui Perto da entrada Meu Deus Meu Deus do céu Que bicho chato, cara Ih, caralho Peguei a porta errada Provavelmente Deve ser essa daqui Porra, voltei pro começo Peguei a porta errada De novo Vamos ver se vai Mano Eu vou ficar perdido Nesse lugar Tá, eu tenho que acertar É aqui A porta correta aqui Não do outro lado Tá, essa porta tá próxima Da saída Perto de uma cama Eu errei de novo Cara Eu não acredito nisso Tá Vamos ver se é essa daqui Cara Eu tô errando Ou eu tô acertando Velho Que porra é essa Deixa eu ver aqui Tá Deixa eu olhar os detalhes Isso aqui tem É pra cá É pra cá É pra cá Porque tem Soro aqui Deve ser pra cá Puta merda, mano Eu errei Eu errei a porta Eu tô Total confuso agora Aí é foda Tá É perto da Entrada Cara Na moral Eu vou Será que eu consigo Me ver Será que se eu mirar Lá no vidro Eu me vejo E aqui Se eu mirar No vidro Eu me vejo É pra cá É pra cá Deve ser aqui Acertei Eu me vejo Eu me vejo Acho que foi, hein? Foi Caramba, mano Esse... Eita porra Caralho O que tem aqui? Um slide fotográfico Pra gente poder dar uma olhada lá no laboratório No pensamento Lá na bate-caverna Ih, abriu Ah Isso aqui é pra gente olhar lá na bate-caverna O que que tem aqui? Olha, então abre Olha só Beleza, a gente conseguiu então passar por aqui Cara, esses encontros com essa mulher Com essa bruxa São do caralho Eu vou salvar o jogo nesse refúgio aqui, galera Antes de eu encerrar Eu vou nesse refúgio aqui Eu vou salvar A gente precisa achar a chave Pra abrir aquele lugar ali Mais pra frente a gente procure aí Ih, mano Tá queimado o refúgio Tá, bolsa de não sei o que ali Bolsa de cocô Bolsa de cocô Vamos pegar as coisas aqui Mais peça de arma Aí sim 325 peças Eu preciso Sai de perto de mim Eu quero entrar, maluco Parece que alguém tá em perigo Eu quero ajudar Deixa eu entrar Aqui tem a bolsa do cara morto aqui Boa, peguei um arpão Esse cara vivo ali atirando Tá traindo todo mundo ele, mano Droga, vamos cercar ele Como que eu faço pra chegar nele? Talvez eu possa chegar antes Ah, é o cara lá, mano É o último dos guerreiros lá Ei, ei, ei Você aí Você precisa me ajudar Vamos lá, cara Eu sei que você tá me ouvindo Me ajuda Pinza 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 Ou mata Tá viva, maluco? Ih, tá vindo mais inimigo ali? Merda, merda. Tem mais deles. Tão vindo daquele lugar. Eu tô vendo, porra. Me deixa jogar. Não! O cara atirou em mim. Eu acho que esse foi o último deles. Tomara. Valeu. O cara... Ô, naquela hora que eu passei no fogo, o cara atirou. Eu passei perto do barril, o cara atirou, mano. Que babaca. Quase me matou. Você salvou minha pele. Eu não achei que alguém fosse ver. Você é da equipe de busca. Como veio parar aqui? Eu tava procurando uma coisa. Procurando o quê? Olha, é perigoso aqui. Vem pro meu refúgio pra gente conversar. Você primeiro. Vamos lá. Ih, mano. O cara tá me chamando pra ir pro refúgio dele. Ai, que merda é essa? Que viadagem, né? Vamos... Vamos carregar aqui. Ih, pro refúgio do negão lá. Caramba, mano. É muita munição. É muita coisa. Tô pegando tudo, mano. Não pode perder oportunidade, não. Esse negão inventar de brincar com a gente. A gente vai precisar de recursos. Beleza. Obrigado por me ajudar. Sou o Sykes. Então o Sykes tá vivo. O Sykes é o último. O Sykes, é. Ouvi falar de você. Você sobreviveu à bica, não é? Como sabe disso? Sou um programador do STEM, mas tenho outras habilidades. Gosto de hackear sistemas de informação. Sei todo tipo de coisa que ninguém mais sabe. Legal. Nem os outros membros da equipe. Então sabe da Lily. É. Estamos todos tentando encontrar ela. Mas não tivemos sorte. É pra isso que tá aqui, né? Então é isso aí. Se não puder me ajudar com isso, então não temos nada pra discutir. Boa sorte. Que é isso, Sebasti? Ei, peraí. Talvez a gente ainda possa se ajudar. É bom valer a pena. Olha, tem um monte de coisa aqui que provavelmente você deveria usar. Pode ficar com elas por ter me salvado. Se quiser ouvir minha proposta, é só voltar aqui. Beleza. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Esse cara tá dando itens pra gente. Eu aprecio isso. Vamos encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta com esse maluco aqui. E é isso aí, mano. Tô postando todo dia, meio-dia. The Evil We're In. E tô postando às 10 da manhã um episódio de Sibéria. Ótimo jogo aí. Quem quiser assistir, não esquece de compartilhar, dar like e comentar. Beleza? Então, falou!